Música Que ótimo! Minhas compras! Bia, me fala o meu saldo Nada como resolver quase tudo de casa Mas só vai entrar se tirar os sapatos Para os desafios do presente, experimente o futuro como o Bradesco Suscríbete a este canal activando as notificaciones Compartilhe o vídeo E se encontras con outras pessoas Não esquece de usar tapabocas Seguí con nosotros Elegí a continuación Elegí a continuación